Eu Lembro A gente era tão feliz, eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho, sem os teus carinhos, sem os teus abraços Minhas noites são vazias, minhas fantasias, era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Alô amigos, aqui é o Cantuas Valdo Lemos Gravando seu primeiro CD ao vivo para todo o Brasil Pela gravadora Gema Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho, sem os teus carinhos, sem os teus abraços Minhas noites são vazias Minhas noites são vazias, minhas fantasias, era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu quero mandar um abraço todo especial Ao meu grande amigo Geraldo Da gravadora e editora Gema Lá em Sorocaba, São Paulo Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Alô José Ônito Divulgador da gravadora Gema Em Taipava Lá no estado do Maranhão Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Chora, viola, velha companheira Choras o pranto deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Você que está aí apaixonado Ouça e cante comigo Esta linda canção do Oswaldo Lemos Faz tanto tempo que eu vivo procurando Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida E o motivo da partida eu não sei Não é brincadeira Não é brincadeira Minha pantaneira Não é brincadeira Onde está você Esta solidão Dói meu coração Dói meu coração Preciso te ver Faz tanto tempo que eu vivo procurando Uma pessoa Uma pessoa que tanto eu amei Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida E o motivo da partida eu não sei Tão inocente me entreguei de corpo e alma Acreditando no teu falso coração O que me resta é a solidão malvada A cama larga E do lado violão O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado violão Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você Esta solidão Dói meu coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você Esta solidão Dói meu coração Preciso te ver Não é brincadeira Minha pantaneira Onde está você Esta solidão Dói meu coração Preciso te ver Eu quero aqui mandar um abraço Para o meu grande amigo Caica E família Lá em Zé Doca No estado do Maranhão Caica Aquele abraço Oswaldo Lemos Amor Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Na sua ausência a solidão me apavora Amor Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Neste momento Estar contigo O meu amor Nesta hora Eu não seria O sofredor Eu seria O homem mais Feliz do mundo Mas o destino Mas o destino A cada instante Me separa de você Deste jeito Eu sei que vou enlouquecer É demais Pra mim sozinho A solidão Se eu Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria O sofredor Eu seria O homem mais Feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Deste jeito Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão Amor Você não sabe O quanto eu Estou sofrendo Amor Amor Na sua ausência Solidão Me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu Se eu Pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais Feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Deste Deste jeito Deste jeito Eu sei que vou Enlouquecer Deste jeito É demais Pra mim Sozinho A solidão Se eu Pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais Feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Deste jeito Eu sei que vou Enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados Tão tristes No amor Que ninguém Consegue Esquecer Carrego Uma triste Lembrança De um bem Que jurou Me amar Estar Preso Em meu Pensamento E o tempo Não vai Apagar Fui Seresteiro Das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe Oferecer Fui Seresteiro Das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe Oferecer Eu quero Não faço Não faço Serenata Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe Oferecer Fui Fui Enquanto Enquanto eu Cantava o amor Em mim Em mim Uma paixão Nascia Entre a Pelumbra O rosto Na janela Pra mim Sorria Um beijo Uniu Nossas vidas Mas Sepultou Sonhos Meus Meses Depois Uma Carta E Nela Palavra Deus Fui Seresteiro Das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe Oferecer Fui Seresteiro Das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe Oferecer Coisa Com os pingos Com os pingos Com os pingos Saixa Com os pingos Una vez Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela E assim vou levando a vida Com a outra e com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém E assim vou levando a vida Pra onde você vai Pra onde você vai Eu também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que é o ciúmo De você Ciumozinho porque tenho medo De te perder E se um outro cabeludo Por aí Te conquistar Oh meu bem O que será de mim Porque tudo Se acaba no algum outro beijo Porque você não anda Matando Meus desejos Se um cabeludo Lhe conquistar Lhe manda embora Para nunca mais voltar Pra onde você vai Eu também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que é o ciúmo De você Ciumozinho porque tenho medo De te perder Se um outro cabeludo Por aí Te conquistar Oh meu bem O que será de mim Porque tudo Se acaba no longo, longo beijo Porque você não anda Matando Meus desejos Se um cabeludo Lhe conquistar Lhe manda embora Para nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Oh, oh, oh Pra nunca mais voltar Eu quero mandar um abração Todo especial Ao meu grande amigo Bernardo Totti Família Lá em Araguanã No Maranhão Eu preciso tanto saber Como vai Aqueles olhos tristes Saber se morreu O amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Não vou suportar Esta ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Porque amor Eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas Mas no mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo Que ainda existe E que aquele amor Ainda não morreu Porque amor Eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas No mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que amor Porque amor Eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim Tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo Que ainda existe E que aquele amor Ainda não morreu Gaçom amigo Por favor Me sirva logo Quero traçado Tudo em minha solidão Eu esta noite Aconteça O que aconteça A minha dor Eu preciso da razão Fui desprezado Pelo amor Da minha vida Estou perdido Seja lá O que Deus quiser Trago no peito Um coração Espedaçado Tudo por causa De uma ingrata Mulher Quem eu amo Não me ama O que será De mim agora Ela teve a coragem De me trocar Por outro E depois Ir embora Vamos ao contato Pra show Você que quer contratar Oswaldo Lemos Ligue 092-982-9725 Gaçom amigo Trago no peito Trago no peito O que será O que será De mim agora Ela teve a coragem De me trocar Por outro E depois Ir embora Me lembro que um certo dia Eu falei assim Eu falei assim Se por acaso Ela voltasse Outra vez Pra mim Jurei que lhe entregaria Até a minha vida Até a minha vida Que mal palavra Lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Quando um amor se vai logo o outro vem Pra que tanto desisteiro Quando a gente perde Um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou um homem Mas voltei atrás Tive a coragem De pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha Eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer Tama minha solidão Eu quero mandar um abração Todo especial Ao meu grande amigo Jorge Macião Proprietário da banda Quinta Dimensão Lá em Santarém No Pará O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou um homem Mas voltei atrás Tive a coragem De pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha Eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer Tama minha solidão O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou um homem Mas voltei atrás Tive a coragem De pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha Eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer Tama minha solidão Eu quero mandar um abraço todo especial Meu grande amigo Gerson Da banda Conexão Lá de Santarém No estado do Pará Estou bebendo pra esquecer aquela ingrata Que foi embora Que foi embora E nunca mais voltou Estou sofrendo Esta triste solidão Meu coração Já não suporta Tanta dor Gerson Ligo por favor Traga mais uma Não se preocupe Que a conta eu vou pagar Traga cigarro Tóquio O que mais queria O que resta pra mim É a solidão E uma casa vazia Vamos no contato A minha querida amada A minha querida amada Maldita Mas foi Deus Quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim Morreu no acidente Naquela estrada maldita Mas foi Deus Quem fez assim Levou ela pra bem longe Sem se despedir de mim É meia noite Ainda estou acordado Desesperado E não consigo dormir Pego meu violão E saio pelas ruas Vou procurar um jeito Pra me distrair Já fiz de tudo Pra esquecer aquela ingrata Dentro da noite Junto com a solidão Eu fui traído E o culpado é o destino Quem tanto amo Fugiu no caminhão Eu fui traído E o culpado é o destino Quem tanto amo Fugiu no caminhão Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Eu quero mandar um abraço A todos os garimpeiros Do nosso Brasil Verônica Verônica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Vamos o contato Pra show 092 982 9725 Verônica Me sinto Tão só Quando Quando Não estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Verônica Me sinto Tão só Quando Quando Não estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo Tanto Que não posso mais Que te quero Tanto Amor Tanto Um Tanto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.